Para fazer então nosso purê de mandioca, o que nós vamos precisar? Mandioca, creme de leite fresco, cebola, alho, água e sal. Você está aí se preparando para anotar a receita? Não precisa, é só você clicar nesse link aqui, que você vai receber ela agora aí no teu celular com todos os detalhes. Então você pode assistir aqui tranquilamente e receber a receita aí. Ah, então vamos começar. Vou fazer na panela de pressão, porque eu quero a mandioca muito bem cozida. Por fogo aqui. Aí eu vou pôr um pouquinho de óleo. E aí vamos lá, refogar a cebola e o alho, não precisa cortar muito miúdo nem refogar demais, hein? Ou seja, nós vamos saborizar a mandioca com alho, tá? Nós vamos pôr ele de mandioca, ó, com alho e cebola. E nós vamos refogar rapidamente. É aquele ponto da transparência mesmo, não deixa queimar, hein? Ó, pôr ele grande. E já põe a mandioca aqui. E pra não esquecer, já vou pôr aqui uma pitada de sal. Pronto, uma mexida a mais. Olha, isso aqui é pra trazer um pouco de sabor só. Aí vamos lá, água. Tão vendo? A água aqui dele, a sua, tá clarinha, ó. Ó, não está escura, não era pra ficar escura, tá? É pra ficar clarinha. E aí? Isso aqui agora vai cozinhar uns 15 minutos. Bom, a gente já cozinhou a mandioca, então, que ponto? Um ponto ainda firme, mas que ela já está abrindo toda, ó, o suficiente pra gente retirar esse fiapo aqui do meio, tá? Então a gente tem que pegar agora e, ó, uma por uma, deixa esfriar um pouquinho. Vem e retira o fiapo do meio dela, tá? Então deixa esfriar um pouquinho, tio. Como é que ficou a água aqui da manhã? Como a gente não pôs muita água, ó, esse pouco de água que a gente tem aqui, ó, entre, né, os pedaços de mandioca, é rico em amido. Isso aqui a gente não vai perder, isso aqui fica aqui junto. Então o que que eu vou fazer agora? Vou retirar os fiapos e vou processar. Ó, e outra coisa que a gente percebe aqui, ó, a cebola e o alho desapareceram completamente. Vou retirar os fiapos, processar. Enquanto isso, 5 minutinhos aí pra gente. Bom, o que eu fiz então? Já depois de processado, o que que a gente tem aqui? Um creme, mas um creme bem liguinho, tudo de mandioca, ó. Tão vendo, ó? Isso aqui que a gente tem que suavizar. Se a gente for ver o sabor... Hum! O sabor já tá muito legal. Então agora a gente precisa fazer o quê? Colocar o creme de leite, que é pra acertar essa nossa textura aqui. E aí vamos misturar isso aqui, tá? Sem acender o fogo ainda, depois a gente acende o fogo. Vamos misturar bem misturado. Ver a que ponto vai essa textura, se vai chegar onde a gente quer, ó. O que que o creme faz? Traz suavidade, leveza, muita leveza e brilho. E ele deixa de ficar tão elástico, vai ficando bem mais fácil pra ser consumido. Agora sim, tá na hora da gente acender. Porque isso aqui você pode deixar pré-pronto, tá? Isso é um prato que você pode deixar pré-pronto pra depois, na hora, você aquecer. Quando você for aquecer, então, o que que você vai fazer? Vai pegar um pouquinho de água, vai colocar aqui, um pouquinho, hein? E aí essa água vai ajudar a trabalhar pra aquecer, sem que ele cole, sem que ele frite, que a gente quer que ele continue muito clarinho, tá? Você vai mexendo devagarzinho. E ele vai aquecendo, ó. Dando o ponto que você quer. Aqui é o seguinte, você quer ele mais líquido? Você pode adicionar leite, mais leite ou mais água. Se você quer ele mais grosso, você apura ele aqui agora na panela, né? Até o ponto que você quiser. Ah, então, o ponto aqui agora é você que dá conforme aquilo que você vai acompanhar. A única coisa que a gente vai fazer, além disso, é que a gente deixou aqui um queijinho, um bom queijo, parmesão, pra gente ralar em cima na hora de apresentar. Em um minutinho, ele já vai tá borbulhando. Ó, rapidamente borbulhando. Olha só a coisa mais linda. Borbulhou, meu amigo, tá? A não ser que você queira apurar, tá? Você já tá no ponto que você quer. Borbulhou, você já desliga, ó. Dá uma mexida. E vamos servir. Só falta ralar o queijinho. Pode colocar uma boa quantidade. Pôr um raminho verdinho aqui, só pra dar um contraste, né? Isso aí. Prato muito fácil de fazer e de muito sabor, pra acompanhar as mais diversas carnes. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem, pra ser muito mais feliz aqui cozinhando. O chefe tá aí. Gostou da receita? Então você vai amar o nosso canal do WhatsApp. Se inscreve lá, lá você vai receber dicas exclusivas, além de receber as receitas antes de todo mundo. É só clicar nesse card aqui do lado. E aí E aí